Olá pessoal, hoje trazemos para vocês o mousse de maracujá na travessa, super fácil de fazer, da Receitas da Pri. A gente vai precisar de uma lata de leite condensado, 395 gramas, a gente vai precisar de uma lata de creme de leite, porque aquele fundinho do soro do creme de leite a gente não vai usar, a gente vai precisar de um pacote de 12 gramas de gelatina sem sabor, uma xícara de água que a gente vai esquentar no micro-ondas por 60 segundos, a água estando bem quentinha a gente adiciona a gelatina em pó lá, mexe até dissolver. A gente vai precisar daquele suco em pó, uma embalagem daquela de suco em pó, a gente vai fazer um litro de suco, então a gente vai precisar de um litro exato de água, para o suco ficar bem concentrado, a gente mexe bem mexidinho para dissolver, ficar bem homogêneo, tá pessoal? É esse o suco que a gente vai colocar no leite desculpador, certo? Juntamente com o creme de leite, juntamente com o leite condensado, juntamente com a gelatina dissolvida, tá pessoal? Tem uma ordem muito importante, o creme de leite é o último cara que a gente vai acrescentar. Primeiramente a gente acrescenta o leite condensado, se fizer o contrário, não fica tão saboroso, o creme de leite por último e o leite condensado primeiro. A gente liga o leite condensado, no último, deixa bater bem por aproximadamente 5 minutos, até toda a mistura ficar bem airada, bem misturada, bem homogêneo, certo? Aí a gente despeja numa travessas. A gente despeja numa travessas, põe lá bonitinho, tá? Lembra de uma coisa, vai de 6 horas de geladeira ou 2 horas de freezer e 1 de geladeira, certo? Certo? A gente, pra enfeitar a gente vai usar o maracujá. Uma fruta de maracujá, já bem madura, tá pessoal? A gente vai cortar no meio, vai tirar essa sementinha do maracujá e a polpa do maracujá vai utilizar isso. A gente dá uma batidinha com a colher pra tirar essa coisinha, soltar mais os grãozinhos do maracujá e a gente coloca o maracujá. Quero esperar pra ficar bem durinho, pra só colocar de enfeite o maracujá? Pode, ou então vai colocando o maracujá, ele fica misturado, você faz um desenho e serve pra enfeitar, tá pessoal? Super simples de fazer, super rápido, fica super gostoso. A receita completa está na descrição desse vídeo. Lembrando que no mínimo 6 horas de geladeira ou 2 horas de freezer e 1 hora de geladeira. Servir, a gente pode servir de concha, a gente pode servir da maneira que a gente quiser, acompanhando um bolinho ou não. Certo pessoal? Obrigado e se inscrevam no canal. Obrigado e se inscrevam no canal.